Meu coração é teu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer se você for embora Estrela da manhã Nasci para ser teu guia Viver o teu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai coração Estrela da manhã Nasci para ser teu guia Viver o teu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai coração Meu coração é teu Não me sabe